Infelizmente acaba levando vários tiros e sua morte é confirmada nestas últimas horas, deixando assim pessoal, sua família, seus amigos, aquelas pessoas que estavam próximas ali, devastadas e abaladas após essa triste informação de perda, esta triste informação de morte que acaba de ser confirmada pela Rede Globo de televisão através do seu site de notícias, o G1, e eu já te conto quem foi que veio a falecer. Neste vídeo de hoje também temos informações que atinge diretamente Maju Coutinho, chega neste momento esta informação na qual acaba envolvendo diretamente a famosa apresentadora e também comunicadora de sucesso. Além desta informação temos notícias também que afetam diretamente o apresentador Edu Guedes, chega agora pessoal, essa informação triste, essa notícia bastante triste que afeta diretamente o famoso apresentador e comunicador. Eu já te conto todas essas informações. Chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na onde pessoal acaba envolvendo, na onde acaba afetando diretamente o famoso apresentador e também comunicador de enorme sucesso com uma grande carreira, né? O nosso querido Edu Guedes. Isso porque, pessoal, segundo as informações que foram apuradas e divulgadas diretamente pelo site de notícias TV Prime, Edu Guedes está à frente de um programa na Band, mas recentemente ganhou destaque devido ao seu relacionamento com a apresentadora Ana Hickman. O casal tornou romance público este ano, pouco tempo após Ana Hickman, contratada pela Record, acusar o ex-marido Alexandre Corrêa de agressão. No campo amoroso, Edu Guedes vive uma fase feliz. Ele e Ana Hickman se mudaram para uma luxuosa mansão e o relacionamento deles parece contar com o apoio fervoroso dos fãs de Ana Hickman, muitos dos quais comemoraram sua separação de Alexandre Corrêa. O programa pessoal de culinária, o T-Chefe, apresentado por Edu e transmitido diariamente pela Band, teve uma audiência modesta nesta última quinta-feira, dia 20. A média foi de 0,3 pontos, com um pico de 0,6 pontos, representando um char de 1%. O char é a porcentagem de televisores ligados no programa em relação ao total de aparelhos ligados em qualquer canal. Isso significa que, de cada 100 televisores que estavam ligados, apenas um estava sincronizado no programa de Edu Guedes. Estes números colocam o T-Chefe em uma posição desfavorável no ranking de audiência das emissoras de TV aberta. Em dois momentos consecutivos, o programa marcou 0 pontos, indicando uma queda significativa na audiência. Com este desempenho, o T-Chefe ficou na sétima posição entre as emissoras abertas, atrás até mesmo da TV Brasil, que geralmente tem índices de audiências mais baixos que as principais emissoras comerciais. É válido destacar, pessoal, que há boatos surgindo na Band de que a Band cancelará o T-Chefe, cancelará o programa apresentado pelo apresentador Edu Guedes. Ou seja, Edu Guedes pode ficar desempregado, pode ser demitido a qualquer momento. Apesar da vida amorosa estar bem, a vida profissional, ao que tudo indica, pode ter uma reviravolta. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento, nós acabamos recebendo uma informação, uma notícia envolvendo diretamente Maju Coutinho. Chega neste exato momento esta informação, onde acaba envolvendo diretamente a famosa. Esta informação, pessoal, foi trazida pelo site de notícias Observatório dos Famosos. Isso porque, nas últimas semanas, a apresentadora Maju acabou sendo alvo de muitos rumores na imprensa sobre uma possível saída do comando do Fantástico. Especula-se, pessoal, que a Rede Globo estaria insatisfeita com seu desempenho e estaria cogitando substituí-la no programa dominical. Entre os possíveis nomes para sua substituição, acabou surgindo o nome da apresentadora Sandra Neyberg. No entanto, o colunista de televisão José Armando Vanucci acabou esclarecendo a situação através de uma publicação em seu canal no YouTube nesta última sexta-feira, dia 21. Vanucci respondeu a uma seguidora que acreditava até na possibilidade de Maju ser enviada ao exterior como correspondente internacional. O jornalista garantiu que Maju Coutinho é muito prestigiada dentro da TV Globo e bem avaliada pelos telespectadores do Fantástico. Ele afirmou que, no momento, a Globo não considera substituir Maju ou Poliana Abrita. Ele disse o seguinte, Maju está extremamente valorizada, prestigiada dentro da Globo e as pesquisas mostram que o público gosta dela. Acabou declarando Vanucci. Embora o atual formato do Fantástico possa passar por mudanças devido a certos desgastes, essas alterações não estão relacionadas ao desempenho individual de Maju ou aceitação do público quanto à sua presença. Portanto, qualquer eventual mudança entre os apresentadores dos jornalísticos da TV Globo não inclui planos de enviar Maju Coutinho como correspondente internacional. Ou seja, pessoal, a informação que foi passada pelo jornalista é de que Maju Coutinho continuará apresentando o Fantástico juntamente com Poliana Abrita. Mas e você, pessoal? Você concorda com isso? Você concorda com a Rede Globo de manter as duas ou você não gosta delas? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. A Globo acaba de confirmar esta devastadora notícia de morte. Infelizmente, através do site de notícias G1, a emissora carioca precisou confirmar essa terrível informação. Adrian Matheus Brito dos Santos, de 23 anos, que estava internado em estado grave após ser baleado na Praça de Viçosa, no Ceará, a 350 quilômetros de Fortaleza, faleceu na noite desta sexta-feira, dia 21. Com sua morte, o número de vítimas da chacina no interior do Ceará subiu para oito. Adrian passou por uma cirurgia e aguardava uma vaga na UTI do Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tinguá. Devido aos ferimentos, ele perdeu parte do baço e teve o intestino perfurado. Segundo familiares, Adrian teve complicações após a cirurgia e não resistiu. Ele trabalhava em uma pizzaria e foi à praça logo após o trabalho. O ataque a tiros aconteceu na madrugada de quinta-feira, dia 20. No total, nove pessoas foram baleadas. Sete morreram no local. Adrian, pessoal Adrian, Matheus Brito dos Santos, de 23 anos, faleceu no hospital e uma mulher identificada apenas como Amância está internada em estado grave. Então, vamos lá.